Oi gente, tudo bom? Mais um vídeo de comprinhas por aqui. Eu jurei que não ia ter mais vídeo de comprinhas de inverno, mas sério gente, eu enlouqueci, eu surtei. Sapato mesmo, vocês não tem noção, roupa tem bem pouca coisa, agora sapato vocês vão achar que eu sou louca. Mas antes de começar, já deixa eu falar que tem uns sapatos aqui, algumas coisas que eu ganhei, então o que eu ganhei eu vou falar pra vocês, tá? O que eu comprei eu vou falar também. Outra coisa, eu compro bastante coisa sim, mas eu também dou muita roupa e sempre que entra uma coisa, sai uma ou duas do meu guarda-roupa, sai sempre bastante roupa. Por exemplo, o quarto do lado aqui de casa já tá cheio de roupa que eu separei dessa vez, pra poder algumas coisas doar e as coisas mais novas ou que eu nunca usei, aí eu vendo. Eu tenho um brechó no meu Instagram que é o brechó da Thailu, mas eu vou deixar o Insta aqui embaixo pra vocês, tá? Que provavelmente quando esse vídeo for ao ar o Insta já vai estar atualizado com essas peças. Outra coisa, estou com o meu cabelo curto novamente, amei, que eu não aguentava mais o meu cabelo grande. Talvez vocês vejam um vídeo ainda com o meu cabelo comprido, que foi de um tour que eu fiz, eu gravei, só que eu ainda não consegui postar provavelmente esse vai antes. Mas só pra vocês saberem, ó, já tô com o cabelo curtinho de novo. E pra quem quiser saber mais sobre esse cabelo, onde eu cortei, como que eu fiz, eu postei tudo lá no meu Instagram, tá lá nos destaques. Então é só ir conferir, é arroba Thailalumes, tá bom? Se você não me segue, me segue lá, porque lá eu mostro tudo em tempo real e eu mostro várias coisas que eu não gravo aqui pro YouTube, tá? Então vamos começar porque tem bastante coisa. Ó, eu vou misturar sapato, roupa, porque eu tô aqui no emaranhado de coisa, tem até coisa no chão, porque não cabe. E vai ter um segundo vídeo mostrando acessórios, tanto brinco, como óculos, como tiara, quanto outras coisas e também produtos de pele, que eu comprei várias coisas legais. Então vai ter, tipo, o vídeo 2 de comprinhas, tá? Vamos lá. Bom, vou começar pelos sapatos. Então eu vou pelos sapatos que eu ganhei. Eu tenho uma parceira aqui de Jaguaruna, de Santa Catarina, que é a Lizzy Lizzy. E eu ganhei sapatos maravilhosos deles, começando por essa bota aqui, que quem já me segue lá, que quem me segue lá no Insta já viu, mas olha que coisa mais linda. Essa bota aqui, ela é uma botinha, ó, com um salto baixo, um salto bloco bem lindo, de oncinha. E pensa no conforto dessa bota, gente. Já usei muito, 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 né? Vou mostrar rapidinho, porque senão a gente vai ficar até amanhã aqui, tá? Outra bota que eu amei, e essa aqui, gente, até minha mãe quis roubar de mim, juro, que é essa bota aqui, ó. Ela é uma bota western, mas ela tem esse print de cobra, ó. Então ela é um print de cobra cinza, cinza com preto, que eu achei magnífica. Ela tem um salto bem baixinho e ela é muito confortável. E aí ela tem esses cordões, esse cordão não, esse cadarço aqui na frente, ó, que dá todo o charme. E aí ela abre do lado. E essa botinha também é da Lizzy Lizzy, eu uso bastante. Vocês acompanham lá no meu Insta todas essas botas, porque eu faço look e tudo mais. Bom, deles eu ganhei... Ah tá, mais uma bota que eu ganhei outro dia, maravilhosa. Na mesma pegada, nessa pegada western, olha que linda. Eu precisava muito de uma bota dessa cor, já vou falar porquê pra vocês. Mas eu não tinha nenhum sapato dessa cor, a maioria dos meus sapatos são pretos, brancos ou pretos. Então, ou nude, né, o preto foi ótimo. E aí eu precisava muito de um sapato dessa cor e aí eles me enviaram essa botinha, ó, que tem esse detalhe aqui, ó. Que é tipo um elásticozinho, então assim, maravilhosa, né. Também da Lizzy Lizzy, então esses três sapatos são deles. Aí eu estava precisando de um sapato dessa cor, por quê? Porque eu ganhei... Na verdade eu comprei. Eu fiz uma ação com a Estúdio Z, lá de Curitiba, no Jockey Plaza, que é o novo shopping que inaugurou. E a gente ganhou um voucher pra poder escolher algumas coisas na loja. E aí eu fiz algumas escolhas. Ó, eu escolhi essa bolsa aqui, maravilhosa, que tem essa alça dourada, de corrente. E aí aqui em cima, ó, também é de... Não é corinho, né, mas desse... É corinho, é como se fosse um corinho, ó. E essa bolsa é linda, aí ela fecha aqui do lado e ela tem um zíper. Ela é um tamanho médio, então ela cabe muita, muita, muita coisa. E eu sou das antigas, vou dizer assim, porque eu amo combinar bolsa com sapato, eu amo muito. Às vezes eu não combino, mas eu amo combinar. Então eu queria um sapato daquela cor, que é o da Lizilis que eu mostrei, pra poder usar com essa bolsa. Por isso que eu pedi, eles me mandaram. E essa bolsa aqui, os sapatos eu não sei o preço, mas eu deixo o Insta, tudo... De todas as marcas que eu mostrar, eu vou deixar os Instas listados aqui embaixo. E essa bolsa, se eu não me engano, foi R$120, tá? Eu ganhei, mas eu lembro o preço, que foi R$120 na Estúdio Z. Aí também, com o voucher que eu ganhei, eu peguei mais outras coisinhas. Essa bota aqui, maravilhosa. Gente, vocês vão ver, eu tenho três botas quase iguais, né? Só muda a cor. Que é o Western também, só que ela é branca, com o soladinho preto. Então ela é muito versátil, sabe? Dá com tudo, é muito confortável. Ela tem o cano baixo. E essa aqui, eu... Foi tipo R$69,90, quando eu peguei ela. Mas, outro dia, eu passei na Estúdio Z, pelo menos aqui da minha cidade, Criciúma. E ela estava por R$39,90. E eu mostrei lá nos stories. Então lá eu também dou sempre várias dicas, assim, de promoção que está rolando na cidade. De coisas baratinhas. Adoro dar dicas baratinhas pra vocês. Então eu peguei essa botinha também, que já usei bastante. Eu fiz vários looks. E... Essa sandália aqui, que foi mais que um achado. Olha isso, gente. Eu não tinha uma sandália dourada. E eu queria muito. Porque eu acho dourado, tipo, chique. Mas, ao mesmo tempo, ele pode ficar super cool, sabe? Com um jeans e uma camiseta branca. Então, olha. Essa sandália que tem um salto médio. Aquela que tem a tirinha aqui, a tirinha aqui. Bem clássica. E olha o preço dela. Eu deixei até aqui pra vocês verem. Tá dando pra ver aí? Ó, ela é de R$89,99 por R$39,99. E se você usar o cartão CalCart que eu tenho, que é o cartão Estudio Z, você paga R$29,99. Então essa sandália é maravilhosa. Super confortável. Essa sandália é da Capodarte. É isso a marca? Peraí que a etiqueta tá em cima. Não, Capodarte bem louco. Da Penélope. Isso mesmo, ó. Da Penélope. E eu paguei R$29... Paguei não, ganhei, né? Mas foi R$29,90. Olha que maravilhosa. Essa aqui eu não usei ainda, mas já tô pensando em vários looks pra usar. E pro meu voucher também, acabei de lembrar porque ela tá aqui do meu lado, eu peguei mais uma bota Western, com certeza. E essa daqui, a hora que eu vi, eu me apaixonei porque eu falei, gente, eu preciso dessa bota agora. Porque eu não tinha nenhuma bota mais longa, sabe? Tipo, de cano longo. Então eu peguei essa bota aqui, que é o Western também. Ela tem o salto bloco um pouquinho maior. Aqui na frente ela tem essa biqueira dourada. Ela é linda, linda, linda. Ó, e tão vendo? Ela é bem mais altinha. E aí ela tem essa entradinha aqui na parte da frente que deixa a perna linda. Não vou falar pra vocês de novo irem lá no Insta, mas tudo que eu mostrar aqui, provavelmente eu já usei algum look. Então se vocês quiserem ver as botas, principalmente os sapatos no corpo, dá uma corridinha lá que provavelmente tenha. E essa daqui, eu acho que foi uns R$220,00, se eu não me engano, tá? Então foi isso. Eu acho que as coisinhas que eu ganhei foram essas. Se eu ganhei mais coisas, eu vou mostrando pra vocês. Bom, vou mudar um pouquinho pra roupa. Depois eu volto pra calçado, porque senão vai ficar muito calçado um em cima do outro. Gente, eu sou aquela pessoa muito eclética em compras. Eu não tenho, tipo, lugar favorito pra comprar, marca favorita. Eu vou comprar, tipo, se eu achei bonito e um preço ok, um preço legal que eu vou usar muito, eu compro. E uma coisa que eu amo é ir em brechó. Mas brechó, tipo, o brechózinho desse de esquininha mesmo, eu amo. Eu sempre acho coisas maravilhosas. E aí, esse ano eu fui no brechó e eu precisava de umas blusas de lã. E olha o que eu achei, gente. Assim na verdade veio muito bem, mas tem foto lá no Insta no corpo. E eu comprei essa daqui, eu comprei três, mas uma não tá aqui, só que daí eu deixo a foto dela aqui pra vocês. Essa laranja, isso aqui é tudo lã, gente, vocês não estão entendendo. Ó, essa laranja que tem a gola bem alta, eu paguei R$10. Essa, ai, eu vou espirrar. Essa daqui, que também é o mesmo estilo dessa daqui, só que essa daqui, ó, ela tem uns detalhezinhos, estão vendo? E essa daqui é bem lisa, ó. Ela é um rosa maravilhoso. Tipo assim, ó, brechó não tem tamanho, é aquela ali, prova, leve, deu. Só que todas ficaram muito boas em mim. E essa rosa é maravilhosa. Com gola também, que eu paguei R$8,00, gente. Então imagina, duas blusas de lã, eu paguei R$18,00. Então assim, brechó é vida, tá, gente? É vida. Eu sempre vou, eu sempre acho coisas maravilhosas. Todo mundo ficou apertando das blusas, só que assim, tem que, tipo... E brechó é sorte também. Às vezes tu vai, tu não acha muita coisa, às vezes tu vai, tu acha coisas maravilhosas. Outra coisa que eu comprei no brechó, que eu não usei ainda, foi esse cinto aqui, que tá super em alta. Ó, que é esse cinto de oncinha, mais largo, sabe? É, eu paguei R$3,00 no brechó. Isso mesmo, a mulher queria me fazer por sete. Eu falei, não, moça, tá muito caro. Aí a gente negociou, eu paguei R$3,00, gente. Isso aqui no comércio dá, tipo, R$50,00. Eu paguei R$3,00. Então por isso que, sério, gente, ó, não vale a pena ter preconceito de brechó. Brechó é vida, tá? Quem não foi, vá, porque é maravilhoso. Outra blusinha que eu comprei, super baratinha, mas que não foi em brechó, foi numa loja aqui da minha cidade. Não sei se é Torra Torra o nome da loja, se não me engano. Foi essa blusinha aqui, que se eu não me engano, eu paguei, tipo, R$19,00. Ó, ela é de malha caneladinha também. Ela fica essa golinha rolê. E eu comprei nesse tom de mostarda, que eu achei bem bonito, que eu não tinha nenhuma blusinha assim, ó. E eu gosto de roupa básica, né, gente? Não adianta. E aí eu comprei essa daqui pra mim e comprei pra minha mãe uma igual, só que ela era branca, daí as listinhas eram pretas. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês duas coisas que não são roupas nem sapatos, mas que eu precisava mostrar que eu comprei e... Ui, é pesado. E eu queria mostrar pra vocês e indicar. Gente, pra quem não sabe, eu amo cozinhar. Eu amo gastronomia, eu amo acompanhar grandes chefes, então, tipo, é uma paixãozinha assim que, com o longo do tempo, eu fui descobrindo que eu tinha. E como eu gosto de cozinhar, e sei algumas receitas mais tradicionais, vamos dizer assim, eu gostaria de ter um livro que pudesse explorar mais esse meu lado e fizesse, tipo, ah, eu quero fazer uma receitinha diferente, sem precisar pesquisar no Google, tem aquele livro gostoso de olhar, sabe? Eu comprei esse livro aqui, esse pequeno livro da Lula Benta, que apenas tem quantas páginas, gente? Só sei que tem 1.500 receitas, tá? Ele é gigante. E aí, ele é uma nova edição. Então, ele é todo colorido, vou tentar abrir aqui pra vocês verem. Ó, vai ser difícil. Mas ele é todo colorido, e aí cada parte ele fala de uma coisa. Então, ele fala, tipo, ah, uma parte é sobre sopas, caldos, carnes. E ele ensina todas as receitas que vocês podem imaginar na vida. Imagina isso, gente. Então, já amei, já fiz várias receitas. E tem as outras edições também desse livro, que não são coloridas, mas eu acho que vale a pena. Não foi barato. Se eu não me engano, esse livro foi uns 220, mas assim, ó, valeu super a pena. E outro livro que eu comprei foi esse daqui da Dani Noce, que eu já queria há um tempo. É, que o nome do livro se chama Por Uma Vida Mais Doce. Eu amo, eu amo tanto cozinhar comidas salgadas quanto doces. E eu acho que eu peguei isso da minha mãe, sabe? Que minha mãe cozinha muito bem sobremesas e coisas doces. E o café e o livro dela é maravilhoso, né, gente? Ele é todo ilustrado, lindo, lindo, lindo. E tem receitinhas maravilhosas. Confesso que eu não fiz nenhuma receita doce ainda. Até porque a gente sabe que receita doce dá um pouquinho mais de trabalho. E como eu moro sozinha, a gente não compensa fazer só pra mim. Esse aqui, se eu não me engano, eu, gente, eu não vou lembrar. Acho que faz um tempinho que eu comprei, mas acho que foi uns 70 e poucos reais. Não tenho muita noção. Mas deixo o preço aqui pra vocês. Já que eu tô falando de coisas aleatórias, quero mostrar pra vocês duas coisas que eu comprei lá em Curitiba. Que, assim, uma mudou muito a minha vida e eu quero indicar muito pra vocês. E a outra, acho que vai mudar, mas não tive esse resultado ainda. Gente, eu comprei essa garrafinha, mas calma, não é só uma garrafinha. Eu paguei em 160 reais essa garrafa. Não, 130. Sim, não foi barato, mas calma. Essa é uma garrafa térmica da Paco, que é uma marca especializada em garrafas e tal. E ela mantém, tipo, o café quente por 12 horas e a bebida gelada por 24. Falei, ah, tá, vai manter quentinho. Não, gente. Eu coloquei, tipo, a gente faz o café, o café fica bem quente, né, sai de fumaça. Eu coloquei aqui 5 horas depois eu fui abrir pra tomar, porque, enfim, eu fui dar minhas voltas. Aí, tu abre assim, ó. Essa aqui é a Kids, porque a tampinha não cai. Daí tem a maior, que é a de adulto, só que eu preferi essa pequena, que cabe uns 500ml, se eu não me engano. Menos, eu acho, uns 300 e pouco. E aí, gente, a hora que eu abri, saiu fumaça. Ou seja, pra quem realmente precisa de uma garrafa térmica, mesmo, 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 que, tipo, não aquelas coisas que prometem ser térmica e duas horas depois tu vai ter mata gelada, compra essa daqui. Eu comprei no Armazém Fit Store Bigurrilho, de Curitiba. Eu deixo o Insta deles aqui pra vocês também verem. E tem vários produtos da Paco legais. Então, eu queria dar essa dica pra vocês. Outra coisa que eu comprei foi espirulina, que isso aqui eu falo em outro vídeo pra vocês, mas é só pra avisar que eu comprei. E daqui uns dois meses eu venho fazer um vídeo só sobre a espirulina, sobre o que ela fez no meu corpo, se ela realmente funcionou ou não. Beleza? Bom, vamos voltar pros sapatos, pra gente terminar com sapatos, depois tem mais roupa e bolsa. Falando em promoção, fui pra Curitiba, não sei se já falei isso pra vocês, mas a Curitiba, em Curitiba, estava tudo em sale. Tudo, tudo. Zara, Forever, Renner, C&A, Riachuelo, eu surtei. Aí, passei na Riachuelo e vi esta sandália, que eu já tinha visto, gente, há muito tempo. Então, tipo assim, ó, era de coleção passada, provavelmente. Que ela, não vai dar pra vocês entenderem, mas ela dá a volta, assim, na perna, ó, e fica assim. E aí, ela tem esse salto bloco maravilhoso, ela tem essa cor, que é um prateado. E eu achei ela muito bonita, sabe? Principalmente pra usar à noite, quando a gente não quer usar um saltão. O que que acontece? Ela estava com... Ai, eu dei a etiqueta. Puts, a moça não botou a etiqueta do preço que ela teve que fazer outra. Mas ela estava, tipo assim, ó, de 80 e poucos ou 100 reais, ela me custou 35 reais, gente. Como que eu não ia... Não, 29? 29 ou 35. Como que eu não ia comprar? Pensa. Aí tinha do meu tamanho, com certeza eu comprei, né? Pensa que assim, gente, é um McDonald's, uma sandália dessa. Aí você compra uma sandália ou um Mac, uma sandália, né? Então, ó, comprei. E já pensando no verão, né, gente? Com certeza. Aí, outra sandália que eu comprei lá, também... Ai, gente, tá muito tempo, tem muita coisa em cima de mim. Na Riachuelo. Ah, essa daqui ela manteve o preço, que bom. Foi essa sandália aqui, ó. Ela é bem baixinha. E aí ela tem essas tiras, fica muito, muito, muito bonito no pé. E eu queria uma assim pro verão. E vocês têm noção de que ela já estava remarcada... Deixa eu ver o preço no original, não dá. Mas ela já estava remarcada por 79,90. Então ela era mais cara. E eu paguei 19,90 nessa sandália. Sim, né, gente? Nem eu acreditei. Olha que maravilhosa. Essa aqui é um número menor do meu pé. Essa daqui é 34, mas serviu. Só não posso usar no dia que meu pé tiver muito inchado, porque senão não vai dar. Mas era a última que tinha, então comprei, porque, né, verão está chegando. Bom, aí outra coisa que eu comprei lá na Riachuelo, que essa bota foi, assim, a paixão da minha vida, porque eu queria muito essa bota desde que ela lançou. Porém, não tinha comprei, porque eu falei, ah, é de salto, talvez eu não use muito. Daí nem fui atrás. Na verdade, eu fui atrás, mas não tinha chego na Riachuelo ainda, só no site. E eu queria experimentar. Então eu não tinha comprado. Porém, na Riachuelo, ela estava lá, aí ela olhou pra mim, olhei pra ela, e ela estava, tipo, de duzentos e poucos, parece por cento e pouco. Daí eu fui olhar a outra bota do lado, que era um número maior, tipo, estava setenta reais. Eu falei, quê? Vou levar. Que é essa bota aqui. Ela é super clássica. Eu gosto de sapatos que são bem clássicos, sabe? Ela fica bem abaixo do joelho. A hora que termina o joelho, é onde ela para. Então ela é bem clássica, ó. Uma botinha preta com esse salto. Ele é bem confortável, tá? Eu não posso usar muito salto. Não sei se vocês sabem. Sabem porque eu tenho um problema no pé, então eu sinto muita dor. Assim, a minha dor, ela vem mais forte, mais rápido do que a dor comum de salto alto, vamos dizer assim. Eu fico dez minutos e o meu pé já não aguenta mais, independente do tamanho do salto. Então é bem tenso. Mas, ó, ela tem um salto bem gostoso de andar e ela é maravilhosa. Ela é da Visano, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhada. Eu acho que é, gente. Não dá pra ver muito bem. Tá aqui o coisinha. Mas só deixa eu confirmar pra vocês se alguém tiver interesse de comprar, né? É, ela é da Visano. Ai, trouxa. Eu podia ter dado aqui embaixo. Sim, ela é da Visano e eu comprei na sale da Riachuelo por 70 reais. E ela foi maravilhosa. Continuando em sapatos, porque esse vídeo vai ter o título. Comprei todos os sapatos do mundo. Gente, esse sapato eu queria há muito tempo. Ah, esse daqui eu já mostrei. Há muito tempo. E aí eu fui na Zara. A Zara tava em sale. E como que não comprar, né? Comprei essa sandalinha. Ela não foi barata. Porque, assim, ó. A Zara, a gente sabe que não é uma marca barata, né, gente? Mas é uma marca que tem coisas maravilhosas. Eu amo muito a Zara. E aí eu tava namorando com essa sandália desde o verão, assim. Desde muito tempo. Só que eu não comprava porque eu achava cara. E aí eu achei essa sandalinha. Ó, ela tem um pompom. Essa aqui é a pretinha, mas tem uma que é branca. Ela é bem rasteirinha mesmo. A única coisa é que ela é bem dura. Então, como eu tenho pronto no pé, vai doer um pouco. Mas eu não, tipo, não vou usar ela pra sair andando por aí, né? Vou usar ela pra andar pouquinho. E eu já era apaixonada, não apaixonei mais. E essa daqui eu paguei na sale 99 reais. Mas deixa eu tirar a etiqueta aqui. Tentar tirar pra gente ver quanto que custava em reais, meu povo. Porque tem, tipo, um milhão de etiquetas junto. Mas ela custava em dólares 45,90 dólares. Não sei por que que tá essa etiqueta aqui. Mas tudo bem. Não, gente, não tem o preço do Brasil. Mas, ó, ela custava 45,90 dólares. Porque veio dos Estados Unidos, provavelmente. E eu paguei 99 reais na sale, tá? Na Zara. Então, já deixa eu mostrar os outros produtinhos que eu comprei na Zara pra vocês. Comprei acessórios lá também, maravilhosos. Mas eu vou mostrar no outro vídeo, que é só de acessórios. Nesse daqui vai ficar assim. Você já pegou a pipoca pra assistir, né? Porque tá grande. Outros produtos que eu comprei na Zara. Um foi mais um sapato. Gente, desculpa. Esse aqui não tava na sale, mas eu precisava muito de uma bota assim. Gente, é sério. Eu tenho muito sapato. Eu não precisava ter tanto sapato assim. Mas eu gosto. E como eu trabalho com isso, eu faço muita foto. Eu acabo usando todos os sapatos, sabe? E depois quando eu vou comprando, eu sempre vou tirando, vou doando, enfim. Mas só pra explicar pra vocês. Eu não tinha nenhuma bota assim. Sabe? Uma bota que é um couture no altinho. Não tinha nenhuma assim. Então, quando eu vi essa daqui na Zara, eu me apaixonei. Principalmente pela altura. Porque ela tem essa plataforma aqui na frente. E aí, olha a altura que ela fica no fim. Entendeu? De curvatura de pé. E é difícil achar uma bota com uma curvatura pequena que nem essa. Então, por isso que eu me apaixonei. Eu gostei do modelo dela, assim, ó. Que ela tem esse negocinho, mas não tem o cadarço. E ela tem esse zíper na frente. Ela é um pouco durinha. Não é uma bota muito molinha. Mas eu acho que sim que ela vai dar uma cortadinha no meu pé, uma machucada. Mas eu acho que vai ser aquela machucada que depois o pé vai acostumar. Eu paguei R$219 nessa bota. Não foi barato. Mas eu amei ela. E é aquela bota que vai durar, tipo, a vida toda, sabe? Uma bota básica, tipo, uma bota alta com o turninho que eu amei. E mais uma coisa que eu comprei na Zara. Que essa aqui eu acho que foi, se não a minha compra favorita, uma das. Eu nunca tinha comprado calça jeans na Zara. Eu já tinha ouvido falar que as calças de lá são maravilhosas. E aí eu decidi provar porque estava em sale. Paguei R$89 nesta calça. E olha, vocês não vão conseguir ver, né, gente? Porque principalmente calça é difícil. Mas já me segue no Insta que o dia que eu usar vocês vão conferir. Olha a cor dessa calça. Ela tem uma lavação super clássica. E ela é uma pantalona. Então, não vou tentar mostrar pra vocês. Mas, ó. Ela é literalmente uma pantalona maravilhosa. Ela ficou perfeita no meu corpo. Eu achei que ia ficar grande na minha cintura. Porque eu geralmente vi isso 34. Mas essa aqui da Zara foi a 36 do Brasil, tá? E ficou perfeita. Na cintura ficou um pouquinho larguinha. Mas eu até gostei de como ficou. Então, eu recomendo muito os jeans da Zara. Assim, não sei quanta durabilidade. Mas as minhas amigas que usam dizem que é... Ai, gente, deixa eu me arrumar aqui. Dizem que é maravilhoso. Por isso que eu comprei. Então, amei a minha compra. Bom, vamos passar pra Renner. Vamos passar pra Renner agora. Na Renner eu comprei algumas coisas. Uma coisa que eu preciso muito indicar pra vocês. Que eu vi. Tudo tava em promoção, tá, gente? Foi essa meia. Que é uma meia calça. É uma meia calça fleece. Essas meias calças fleece, elas são aquelas pretas bem fechadonas. Só que elas são muito quentes. Até, tipo, tem gente que compra pra esquiar. Pra colocar embaixo. E ela estava custando R$19,90. Ela era de R$35,90. Tá? Então, foi um desconto de R$15,00. Certo? Então, assim, gostei bastante. Então, foi uma compra bem útil. Eu comprei outra meia lá que eu paguei R$20,00. Que é uma meia que ela é toda peluciada por dentro. Ela fica igual uma botinha na perna. Só que eu já coloquei pra lavar porque eu tenho usado muito, né? Em Curitiba fez muito frio. E outra coisa que foi um super achado. Mas muito, muito, muito achado. Que eu amei. Foi esse bode. Que, na verdade, é uma lingerie. Porém, eu uso lingerie como bode, né? Então, ele é assim, ó. Todo rendado. Maravilhoso. E aqui no peito, ele tem uma telinha por trás. Então, não aparece o bico do peito, sabe? Eu gosto justamente pra usar com calça. Por exemplo, aquela calça que eu comprei na Zara. Com uma mom jeans. E pasmem. Eu paguei R$19,90 neste bode. Tudo na seia, né? Claro. Na Renner também. Essa Renner que eu fui, foi a Renner do Park Shopping Barigui, tá? Que eu gosto das lojas de lá. Tanto a Renner quanto a Zara e a Forever. A Riachuelo que eu fui, foi a do Shopping Curitiba. Só pra vocês saberem se tiverem dúvidas. Bom, então vamos para a Forever. Na Forever eu comprei esta bolsa que eu estava namorando há muito tempo. Que ela lembra muito daquela época disco, sabe? E essa aqui é um modelo pequenininho, ó. Mas ela é muito boa. Ela cabe perfeitamente no celular e documento. Não cabe muita coisa, óbvio, né? Se lá, documento e hidratante, por exemplo. E ela era de R$149,90. Ou R$149,90, que eu não consigo ver. Por R$80,00. Não é barato. Acho caro, do mesmo jeito, pagar R$80,00 nessa bolsa. Mas era meio que meu sonho de consumo. E aí eu comprei e vou usar bastante. Agora que eu vi que aqui, ó, no fecho dá pra tirar. Então você pode usar como clutch também. Que não é o meu caso, porque eu gosto de conforto. Então eu vou usar provavelmente ela na lateral. Ou assim, né? Normal. Mas, ó, foi uma compra que eu usei muito. Porque eu estava querendo há bastante tempo, tá? E as outras comprei mais duas pecinhas lá. Eu devo não ter tirado o preço. Isso, ó. Por exemplo, esse vestidinho aqui. Ele era R$135,90. Já estava remarcado por R$80,00. E teve mais uma remarcação em cima. Então eu paguei R$56,00. Não vai dar pra ver também. Mas ele é como se fosse um blusãozinho. Assim, ó. E aí ele tem um cinto. Então ele transpassa e você passa o cinto. E eu achei uma peça bem clássica. Por R$56,00, gente. E assim, ó. O tecido é muito gostoso. Dá pra ver que é um tecido bom, sabe? Então valeu super a pena. E a compra que eu, assim, fiquei apaixonada. Que eu tenho uma igual. Porém, a minha é numa cor... É na cor mostarda. Que eu uso muito. Foi essa jaqueta aqui. Que eu paguei R$70,00. Eu não lembro de quanto... Ah, tá. Tá aqui, eu acho. Ela era de R$189,90. Tava por R$100,00. E aí depois eles remarcaram por R$70,00. Essa jaqueta aqui, ó. Que eu amei a cor. Vocês sabem quem me acompanha no Insta direto. Que eu não sou de usar muita roupa colorida. Eu sou muito básica. Então eu sou bem básica, clássica. Óbvio que às vezes eu uso algumas coisas diferentes. Principalmente pra fazer looks pra vocês inspirar. Mas eu gosto de algumas peças coloridas, assim. Às vezes pra usar com jeans ou com look todo preto. Então eu amei essa jaqueta. Olha que linda. E aí ela tem o cintinho também que tá aqui caído. Então eu tenho uma igual a essa daqui. Amo. Dura muito. E assim. A gente sabe que essas marcas fast fashion tem um... As roupas não tem uma duração tão boa. Elas são mais tragens. Mas a experiência que eu tenho com elas é sempre muito boa, tá gente? Por isso que eu recomendo. E pra finalizar as comprinhas. Tenho mais um sapato. Ah, tá. Um sapato e duas coisas. Vou começar pelo sapato. Esse sapato eu comprei na Estúdio Z. Foi uns três dias. Eu paguei R$29,90 no saldo. Estava a tempo também. Não tem a etiquetinha aqui. Mas eu achei essa sandália muito clássica. Antigamente eu não compraria uma sandália assim. Mas eu tô ficando... O meu estilo ele tá passando cada dia mais pro clássico. Então eu amei. Ó, eu coloquei no pé. Ela é da marca Penélope também. Ela parece aquele sapatinho de vovózinha. Sabe? Pra quem olha de lado. Mas assim de cima o pé fica tão lindo nessa sandália. E me lembrou uma sandália da Gucci. Que muita gente tá usando. Que é tipo um must rave. E me lembrou a sandália da Gucci. E eu amei. Porque deixou o pé muito bonito. Então eu paguei R$29,90. Na Estúdio Z também. Outra coisa que eu amei comprar. Que na verdade eu já tava querendo há muito tempo. Mas eu não achava em nenhum lugar no Brasil pra comprar. Eu ia até mandar fazer. Foi esse cinto aqui. Que não sei se vai dar pra ver muito bem. Mas ele é todo de strass. Ele é fininho. E eu comprei na loja Marzan. Que é uma parceira minha há anos. E eu paguei R$34,90. Eu achei que foi um preço bem bacana. Porque geralmente quando as coisas começam a entrar na moda. Estourar os preços são bem salgados, né? Então eu até deixei o precinho pra vocês verem. Então vocês vão ver esse cinto em vários looks que eu fizer. E gente, a última compra que eu quero mostrar pra vocês. É uma compra de utilidade pública. Então prestem atenção. Eu sou daquele tipo de gente que no envergo meu pé fica duro. Mas duro, duro, duro de frio que vocês não tem noção. O que acontece? Eu usava aquelas bolsas de água quente. Só que a minha estourou. E aí eu fui comprar outras. E eu usava tipo muito cara. Uma bolsa de água quente boa. Sendo que você tem que esquentar a água e tudo mais. Aí eu fui na feirinha de Curitiba com a minha mãe. E eu vi esta bolsa. Que é uma bolsa de semente. Essa daqui é de camomila e cravo. Tirando o cheiro que é sensacional. Que dá vontade de ficar com isso aqui na cara. Ela é uma bolsa com esses... Vamos dizer, com esses ingredientes. Que eu esqueci o nome como se fala. Com essas sementes. Então é um tratamento homeopático, né? Essa bolsa ela é específica pra cólica. E pra outras coisas. Mas como eu vou usar pra esquentar o pé. Você coloca no micro... Micro-ondas. Por 60 segundos ela fica super quente. E aí você coloca no pé. Esquenta e ela... Ela solta um cheirinho. De camomila e cravo. Sensacional. Vocês não tem ideia. Eu paguei cerca de 32 reais na feirinha de Curitiba. Então quem for de lá. Na feirinha do Largo da Ordem. Gente, tem várias. Tinha... Até sério. Tem pra botar no pescoço. De vários modelos. Só que eu gostei desse modelo. Porque você pode tanto botar aqui atrás. Pra amador nas costas. Pra cólica. Pra esquentar o pé. Então é maravilhoso. Tinha até travesseiro que eu estou coitando a comprar. Obviamente travesseiro não pode ir no micro, né? Mas é como ele solta esses cheiros. E então esses cheiros eles acalmam. Enfim. Então gostei muito. Comprei na banquinha de uma senhorinha que eu não sei o nome. Mas amei. Bom, gente. Então foi isso. O vídeo ficou super longo. Eu peço desculpas. Mas eu tinha muita coisa pra mostrar. Ainda bem que eu dividi. Esse vídeo em dois. Então vocês vão ver a segunda parte. Que vai ser de acessórios. Os acessórios estão sensacionais. E muito... A maioria dos acessórios eu comprei na promoção, tá? Então fiquem ligados. Que eu tenho certeza que vocês vão amar. E coisas de pele também. Então se vocês gostaram desse vídeo. Não esqueçam de deixar o like aqui embaixo. Me sigam lá no Insta. Porque vocês vão conseguir ver todos os produtos. Tudo que eu comprei aqui. Por exemplo. Quando eu cortei meu cabelo. Eu dou várias dicas por lá. Que eu não dou aqui, tá? Não esquece de compartilhar esse vídeo com as amigas. Pra mostrar as comprinhas aqui na seia que a gente fez. E até o próximo vídeo. Não esquece de assistir a parte 2, tá bom? Super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!